Ela posta vídeo e não quer que eu veja os vídeos dela, daí eu não sigo ela de volta, às vezes só estoqueio ela pra ver os vídeos dela, que ela posta bem de vez em quando uns biscoitinhos lá dela, fofa. Grava muito história, pois vou gravar. Nossa, o que eu vou viver, eu vou ficar, o que, oito, nove dias em São Paulo, o que eu vou viver vai ser... Putaria, mano. Vou viver muito. Nossa. Eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansiosa. Muito. Bugue-me-se-paiva. Não, São Paulo é perfeito. Mano, quem vai pra casa? Olha o Almeida e meu Flores, meu fã. Meu fã. Meu fã. Tô ligada. Ó, o Almeida vai pra casa. Rafael, Iago, Má, Érica, Bianca, Ana, Caio, Bessa, Pablo. Nossa, foi muita gente. Muita gente, muita gente. O nome da Brimã é Angeline. Que dia eu vou pra esse pé? Eu vou dia 24 e volto dia 2 de outubro. Vou dia 24 de setembro e volto dia 2 de outubro. Vogue-me-se-paiva. Gente, vamos lá ajudar a engajar a minha dancinha? Por favorzinho. Você quer ver a minha boca? Você é maluco, monso? No fundo, ela é vascaína. Nossa, mano. Verdade. Nossa, menino. Seu time de bosta. Calma. Ganhou do meu time de merda. Que ódio. Não, o jogo é ridículo. É, agora... Nossa, mano. Que ódio, Almeida. Que ódio. Porra, perder pro Vasco, mano. Qual foi? Um time de bosta contra um time de merda. O time de bosta ganhou do time de merda. Que bosta. Não, meu aniversário é em setembro. É começo de setembro. Só que eu vou estar em Porto de Galinhas. Começo de setembro. Aí depois, no final, eu viajo. Pra São Paulo. Mano... É, tô vendo. Eu vou ver a Brenda em São Paulo. Mas ela não vai pra casa, entendeu? Porque, tipo assim, é... Ela namora, então... Fica uma coisa mais, tipo, complicada, sabe? Dela aí. Se o namorado dela fosse, tudo bem. Mas aí, é... Não tem como namorar dela aí também. Por ser a pessoa que é. Daí... Fica complicado, né? Minha dancinha do pai, ela tá top de... Sua, minha. Muito obrigada. Ajuda em engajar, gente. Compartilha muito, entendeu? Republica. Olha o meio da comentando no meu vídeo. Ele é meu fã, gente. Mano, eu tô, tipo assim... Essa mão inteira sem. E essa só sobrou três. Juro. Porque eu só vou fazer minha unha. Eu só vou alongá-la de novo pro meu aniversário. Mês que vem. Quem ter o que, rapaz, tá achando do quê? Que é o do morango? Minha beleza não comenta coitinha, hein? Seus olhos são lindos. Obrigada. Tô lendo isso, mãe. Eu vou fazer meus cílios. Mano, tensão. Graças a Deus. É, dia 8 de setembro, gente. 18 de setembro, amores. 18 de setembro. Aula mesmo. 18 de setembro, mano. Nossa, eu tava tão ansiosa para essa data. Tão ansiosa. É mico ou vida? Adoro o Grêmio, pois eu, no momento, estou odiando. Já vou poder ser presa, mano. Mas eu não faço nada de errado. Colo na carta, o caô. Brincadeira. Piava. Vou ir para a Rocinha. Chega lá assim, oi, gente. Acho que não me deixo mais sair de lá. Não, eu sou gremista. Mas eu tenho camisa do Palmeiro. Mas eu sou gremista, gremista mesmo. Eu achei péssima, entendeu? Eu quero que eu gremi se for. Que ódio. Eu não tenho autoridade? Tá maluco? Minha irmã foi para o quarto dela agora. E tô nem aí. Se eu te dissesse que... Seu cheiro tá na minha cama. De você sentando, Will, me lembra. Eu me acho demais. Se eu me ajudar demais, por que você tá na minha live? Não, mano. Não sou a namorada do Taylor. Porra. Esse moleque é escroto, hein? Mano. Mano. A Vitória vai se caindo, entendeu? Eu achei... Desnecessário. Você é muito linda. Obrigada. Vamos fazer live? Que tal? Deixa eu ver quem tá... Em live. Ai, a Erika tá fazendo batalha. Será que eles estão juntos? Sou gremista. Ai, inaugurou pela... Até que bonitinha, moço. Ai, ai. Gente, acho que eu vou desligar a live, entendeu? Eu vou abrir daqui a pouco de novo. O celular tá 11%, sabe? Deixar carregar. Mano, todo mundo da casa achou que eu era insuportável, metida, rica, besta, loira, azeda. Mano, eu era uma das pessoas mais bestas que tinha na casa, eu juro.